O demáforo da marca pica, caralho, o rimenor O demáforo da missão da admissão E silêncio entragado Porque não acomodo quem a justiça não alcança É difícil de entender se o cê vê só de relance O mundo abatecendo o inferno de louco Já que o que cê quer eu quero, o que cê tem pra mim é pouco Toma seu comprimido de alienação E tenta sorrir lembrando que essa foi sua decisão Fingir e ignorar o que te comove, te incomoda Mas mudar tá fora de cogitação, né não? Perfeito, enquanto dura o efeito Liberto da consciência, colhido pela ilusão E essa é sua opção Diariamente o que mais me revolta é o conforto com a situação E é o estalo quando seu vazio transborda Metendo louco em cinema, fingindo que cê concorda Sente o peso, a frustração a longo prazo Se não despertar virar vilão, não vai ser por acaso Já que acaso não existe na terra, esse caso resiste Nós é ainda insiste, consiste a vida em Até a esperança pra ver condição em que não existe Ó só, persiste a acomodação É triste, mas tá aí Nude da verdade Vai expressar na liberdade Mas não impede minha expressão Firmão Mesma postura Mesma escrita Outra conduta Agente a luta Pra universo adentro Edificação Elevação da consciência O mundo pede Globalização Função de iPad Torna mais distante essa noção Evolução falsa Que sou igual verdade No meu subconsciente Alicia O consciente denuncia A distração Indagação Da enganação Sua poesia não Trago até você Descaso Deixa a mercê da minha interpretação Compositores progressistas Vão além das regras Radicalistas se dão em suas entregas Sacrofício por mudança Sem mundo nem anestesia Ao foco líder Escarece o tom sem cortesia O demáforo da marca Pica Caralho O rimenor